Olá pessoal, aqui é o Gil trazendo mais um vídeo para vocês, mais uma abertura de pacote aqui no canal do CaboGinfo. Pessoal trazendo aí mais um produto adquirido no Shopee, de vendedor local. No caso, eu adquiri uma nova gravadora E-Prom, né? Uma nova, por quê? Eu adquiri recentemente uma no AliExpress para fazer algumas correções de BIOS aqui, umas placas minhas que estavam bugadas, umas placas 155. Porém, o que acontece? A garrinha jacaré que veio nessa E-Prom que eu comprei no Ali, é de qualidade péssima, gente. Péssima qualidade. Por quê? A mesma, em pouco tempo, ela já não segurava mais no chip da BIOS, já escorregava. Depois eu vou trazer um vídeo mostrando para você. Então, eu resolvi adquirir essa outra aí. Quero ver se vai vir direitinho, se vai funcionar. Preço bem em conta, R$39,00. Frete grátis. Chegou a ser grátis. Eu peguei um desconto, o frete saiu por R$2,00 e pouco, um cupom de desconto no frete. Então, valeu muito a pena. Praticamente pelo mesmo preço da que eu peguei no AliExpress. Porém, a princípio, com uma qualidade melhor. Esse vídeo aí da abertura do pacote, mas eu já usei, já usei a E-Prom. E posso te dizer, realmente, várias vezes, o que eu tive que refazer várias vezes o processo de regravação da BIOS. E não tenho o que reclamar. Realmente, a garrinha jacaré é bem mais resistente, com material mais forte. Tive que fazer, repetir o processo algumas vezes, até porque eu não estava acertando. Eu nunca fiz o processo de regravação de BIOS, então eu tive que fazer mais de uma vez. Mas, a princípio, eu comprei um modelo bem simples, que vem só a E-Prom e uma plaquinha de acessório. E a garrinha jacaré com aquela plaquinha para adaptar, entendeu? Para fixar ela na E-Prom, na regravadora, na CH341. Então, aí é a plaquinha e uns acessórios ali, uns pininhos ali. Tranquilo. E no outro pacote aí, está o elemento aí que, para a gente fazer o update com a BIOS, o chip da BIOS, o chip E-Prom, preso na placa, é um dos melhores a fazer com a garrinha jacaré. E se a garrinha jacaré for de péssima qualidade, você não consegue fazer. Então, realmente é muito legal. Então, essa daí veio bem feita, material de melhor qualidade. Eu compro, realmente, muito, muito boa. Então, pessoal, aí, ó, E-Prom, regravador E-Prom, comprado aí no Shopee, vendedor local, beleza? Pessoal, deixa aquele like aí, se inscreve no canal, ative as notificações. Dúvidas, sugestões, críticas, elogios, só deixar no campo de comentários, respondo sempre o mais rápido que puder, beleza? Fiquem com Deus, que vocês tenham uma semana abençoada. Até o próximo vídeo e fui!